O candidato à presidência pelo PT, Fernando Haddad, se reuniu na manhã de hoje com catadores de lixo reciclável em uma cooperativa no bairro de Pinheiros, em São Paulo. A tecnologia com a disposição dessa força de trabalho para reciclagem, se nós aliarmos a tecnologia a essa força de trabalho, nós vamos poder acabar com os lixões no Brasil, que ainda são um problema muito grande no Brasil. O candidato comentou as declarações que o filho de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, fez com relação ao Supremo Tribunal Federal. Em vídeo, Eduardo Bolsonaro diz que para fechar o STF seria necessário apenas um soldado e um cabo. Era uma ameaça ao Supremo Tribunal Federal. Acho que as instituições precisam reagir. Não foi só o Supremo que foi ameaçado, a imprensa também está sendo ameaçada. Ele está dizendo que se ganhar as eleições não vai haver espaço para a oposição no Brasil. Ou a gente acorda para esse problema essa semana e bota de lado essa tradição autoritária que o Brasil sempre teve, mas que estava bem comportada até aqui, ou nós vamos correr riscos, inclusive físicos. O próprio presidente Fernando Henrique Cardoso, que tem se mantido afastado dos debates políticos, falou que isso cheira a fascismo. Não é qualquer pessoa que está dizendo isso. Depois do comentário com relação a Fernando Henrique Cardoso, o candidato diz que ligará para a FHC em breve. FHC em breve.